Oi gente, aqui é a MLG e hoje estou aqui para dar uma notícia não muito legal. Há um tempinho, aproximadamente uns dois ou três meses, eu não tenho mais postado no blog, como algumas pessoas podem perceber. Aí algumas pessoas têm me perguntado, ah, por que você não está postando, que não sei o que lá. E tipo assim, gente, está sendo muito complicado. Para quem não viu como é minha rotina, eu vou deixar um link aqui abaixo de um vídeo sobre como ela é. Ela é muito corrida, eu estou estudando pela manhã e pela tarde praticamente. Na verdade estou ocupada, na verdade, pela manhã e pela tarde. Estava fazendo curso também à noite, mas acabei desistindo porque realmente não dá. Não dá para fazer tudo de uma vez só e ainda tem um canal no YouTube e tem um blog. Então tipo assim, seria um ou outro. Ou seria o canal do YouTube ou seria o blog. Estava sendo muito difícil manter os dois. Então eu decidi meio que dar um fim em um ou em outro, entendeu? Então tipo assim, eu amo o YouTube. Eu gosto muito do YouTube mesmo. Então tipo assim, o YouTube é uma coisa que eu não abro mão de maneira nenhuma. Então tipo assim, se for para mim abrir mão de alguma coisa, antes seja o blog. Entendeu? Do que o YouTube. E o YouTube para mim realmente não dá para abrir mão. Eu gosto muito de gravar vídeo. Então tipo assim, espero que as pessoas não fiquem chateadas. Algumas pessoas me reclamaram por não postar. Mas eu espero que vocês entendam gente, que realmente não está dando. Assim que eu tiver alguma coisa que eu acho que eu devo postar e tudo mais. Com certeza eu vou postar lá no blog. Só que por enquanto não está dando. O que eu puder assim, se eu tiver um tempo e tudo mais. Pode ser que eu poste alguma coisa no blog. Eu não vou apagar o que está no blog. O que está vai continuar lá. Também não vou excluir contas, não vou fazer nada. Eu vou deixar tudo do jeito que está. Eu só vou postar bem menos. Mas tipo, bem menos mesmo. Quase nada. Só que tiver mesmo de importante assim. Que eu achar, poxa isso é legal. Vou compartilhar com o pessoal e tudo mais. Eu vou lá e posto. No blog. Mas por enquanto realmente está sendo meio difícil. Ah, eu só queria fazer um vídeo mesmo. Explicando para vocês o porquê do fim, entre aspas, do blog. Que é realmente que eu estou sem tempo. Por enquanto. Mas assim que eu tiver um tempinho e tudo mais. Eu posto lá. E é isso. Eu espero que vocês realmente entendam. Eu prefiro mesmo ficar com o YouTube. Eu gosto mais de gravar vídeo. Então é só por isso mesmo. Eu espero que vocês realmente entendam. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau. Tchau.